Outra novidade em relação a CBF ontem, além da reunião que definiu algumas mudanças no campeonato brasileiro, foi a decisão de demitir o técnico sub-20, o Rogério Micali, que no ano passado ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio. Seis meses depois de conquistar o ouro olímpico, Rogério Micali não é mais técnico da seleção brasileira sub-20. A demissão veio depois da campanha ruim no sul-americano sub-20. A seleção terminou a competição em quinto lugar no hexagonal final e não conseguiu sequer classificação para o Mundial. Em sua última coletiva à frente da seleção, após o empate contra a Colômbia, Micali assumiu a responsabilidade pela má campanha da equipe. Eu não posso transferir responsabilidade. Eu estava à frente dessa equipe, desse grupo de jogadores. Nós não conseguimos, o fato é esse. E de uma forma interna nós vamos estar conversando e ver o que pode ser melhorado para a gente poder não passar por essa situação. Obrigado. Obrigado.